É aí que o Barbudinho vai dar para o amiguinho dele, né? Amiguinho dele não é ditador. Amiguinho dele é do bem. Ele não escraviza o povo dele lá. Ele falou que a narrativa teria que mudar. Então já vamos mudar a narrativa, né? O amiguinho dele, amadurecido, é do bem. Ele salva as pessoas, né? É isso que o Barbudinho quer que a gente fale. Só que não tem como, né? Não tem como. As próprias ações deles falam por si. Eles esqueceram que nós vivemos em um mundo moderno, tecnológico, onde você tem a notícia em um clique. Que é a notícia verdadeira, do jeitinho que ela aconteceu. Você tem o vídeo, você tem tudo do jeito que acabou de acontecer. E eles querem privar o povo disso. Vamos fechar e deixar o povo ver somente aquilo que eles querem que o povo veja. Para dominar. É um domínio do bem, certo? Eles querem dominar o povo no amor e no bem, né? Só que não. Moraes nega mais um recurso de Bolsonaro contra inegibilidade. Cara, isso aí já era, né? Mas ele vai, eu acho que, recorrer enquanto ele puder estar fazendo isso. Mas, enquanto ele estiver lá, não vai adiantar. Teria que tirar ele, se o Senado conseguir. Ou barrar, né? Essa PEC aí que eles criaram, barrar os poderes de uma única pessoa. Só que, no caso aí, não é o poder de uma única pessoa, né? Foi todos ali, de como o acordo, deixaram o ex-presidente inelegível. Então, vamos lá.